Oi! Neste vídeo do Dona de Mim, a gente vai conhecer a história da Luana Carvalho. Ela deu entrada na Casa Ser, o Centro de Atenção à Saúde Sexual e Reprodutiva Maria Auxiliadora Lara Barcelos, para a colocação de um dispositivo intrauterino, o DIU. Mas em conversas com os profissionais de equipamento, encontrou um lugar para tratar também a sua saúde mental. Antes de conferir, já aproveita para se inscrever, deixar um like e ativar o sininho também, viu? Eu passo aqui já tem mais de dois anos. Eu fui encaminhada pelo posto Prestes Maia para colocar o DIU. Aí me encaminharam para passar para cá. Eu conversei com uma assistente social, ela me acolheu super bem. Conversei que eu cuidava do meu pai. Eu parei de trabalhar para se dedicar a ele, né? E aí ela me orientou que aqui tinha um serviço fora da ginecologista com uma psicóloga, se eu tinha interesse de passar. Aí eu amo. Eu até brinco que eu falo que eu não fico sem. Foi uma ajuda muito boa, porque já era difícil, porque eu tive o caso de depressão, eu recuperei, mas ficou a crise de ansiedade. É complicado, né? Porque às vezes a gente não tem uma assistência, aí fica tudo uma bola de neve. Então, com a ajuda da psicóloga aqui, eu já consegui desenvolver mais. Eu não saía. Eu ficava só trancada dentro de casa. Então, com a ajuda, elas me dão autonomia que, além de eu ser dona de casa, cuidar do meu pai e ser esposa, eu também tenho que viver. Tudo isso está me ajudando no processo. A Casa Ser é um espaço acolhedor de contribuir na promoção das condições de saúde mental, sexual e reprodutiva. O equipamento está localizado no Conjunto Prestes Maia, na cidade de Tiradentes, zona leste da capital, e funciona de segunda a sexta-feira. Bom, por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo e nós nos vemos no próximo Dona de Mim.